Até que enfim, depois de dezenas, centenas, milhares, milhões de pedidos, eis aqui, ele que você tanto pediu, Caoa Sherry Tigo 8 Pro Hybrid. E não por coincidência, eu tô com essa camiseta aqui, com o carro pegando fogo debaixo do capô. Sabe por quê? Se inscreve que eu já te conto. Deixe seu like, seu comentário. Ó, sete lugares, hein? Daqueles que eu sofro pra entrar. Já se inscreveu? Já deixou seu like? Já deixou algum comentário? Então eu vou te contar. Porque dessa aqui eu tenho duas. E as outras mais legais estão lavando. Vamos lá, PCT! Pobre de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Claro, e como eu já te disse, eis aqui o novíssimo Caoa Sherry Tigo 8 Pro Hybrid. Sim, um plug-in hybrid, que você carrega a parte elétrica pra atuar junto com a combustão. Mas ele é muito, mas é muito diferente de todos os outros plug-in hybrid que você já viu neste canalzinho de YouTube. E sim, o Tigo 8 é o Caoa Sherry mais vendido do Brasil, porque tem três versões. E eu vou explicar também isso no decorrer do período. Você já se inscreveu? Já deixou seu like? Já deixou um comentariozinho? Então me conta, você sai do vídeo do canal quando eu falo preço? Então, só falarei depois da vinheta o preço deste, que quer competir com o Jeep Commander. É, mesmo vendendo bem, ele ainda vende metade do Commander. Mas, se tratando de uma empresa um pouco mais nova, isso já é um bom sinal. E com uma tecnologia praticamente sem igual. Tudo, o como ele anda, o quanto ele bebe, e o quanto você vai ter que desembolsar pra colocar o chinês mais tecnológico do Brasil na sua garagem, eu conto depois da vinheta. Roda aí! Pouco importa o valor. O que importa é que você sabe quem vai encontrar o carro zero quilômetro com preço justo pra você. E ninguém mais do que a Digital Drive. Isso mesmo, os nossos parceiros são a melhor forma de você comprar o seu carro zero quilômetro, pagando o preço justo por ele. A Digital Drive conecta você, comprador, às melhores concessionárias da sua região. É uma consultoria expert que acompanhará você durante toda a jornada de forma 100% gratuita. Bom, sempre lembrando que essa jornada se inicia desde a montagem do carro na plataforma, ou seja, no site da marca, até o fechamento do negócio no chão da concessionária. Mas se liga, hein? As vagas são limitadas. Portanto, se você estiver lá no site e ele estiver fechado, quando você acessar, acompanhe o arroba Victor Piccoli, V-I-C-T-O-R-P-I-C-O-L-L-I no Instagram, pois ele avisará quando reabrir. Se você é de São Paulo e do Rio Grande do Sul, tem mais chance ainda de encontrar o carro zero com o valor que você tem que pagar. Sem ágio e sem nada. Antes de começarmos a destrinchar tudo, absolutamente tudo, é aproveitar que não está chovendo nessa temporada de Belém do Pará, que São Paulo passa neste mês de dezembro. É sempre bom lembrar que este carro aqui é importado da China, né? Não é um Kaoa Chery Tigo 8 nacional, como todos os outros. E aí sim, vamos falar em preço, porque eu sei que você está com a burra cheia, pegou o PLR da empresa, décimo terceiro, etc, etc, etc. Vale lembrar que o Kaoa Chery Tigo 8, com sete lugares, só com o motor 1.6 turbo, sai por R$ 201 mil. Isso é nada mais nada menos do que R$ 50 mil mais barato, do que o Commander T270 Flex mais barato, ou seja, a versão Limited. A versão Overland custa R$ 274 mil. E dentre as três versões do Kaoa Chery Tigo 8 Pro, você tem também a versão Founders Edition, que homenageia o seu fundador, o fundador dessa joint venture nacional, o Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, falecido em 14 de agosto de 2021. A versão foi lançada em 4 de maio e tem a limitação de mil unidades, e agora você só consegue comprar ela na cor cinza. Tem detalhes exclusivos, acabamentos exclusivos, madeira por dentro e serve, obviamente, como homenagem ao grande empresário que o Kaoa foi. E temos esta aqui, a híbrida. É, totalmente diferente de tudo que você já viu, eu vou explicar mecanicamente. Mas aqui você vai ter que desembolsar R$ 279 mil, R$ 990, ou, também conhecido, por R$ 280 mil. Um pouquinho mais caro do que o Commander Flex Topzera, que custa R$ 274 mil. Essa é a briga, porque nos diesel aí já tem 4x4. Aí você vai me perguntar, ah, João, mas com o motor híbrido ele não é 4x4? Não, ele tem três motores, tudo aqui na frente. E também é sempre bom salientar que o híbrido mais barato disponível pela Jeep, na verdade o único, é o Compass 4xe, ou 4xe, para você como eu, que não foi até o final de todos os estágios de inglês do Fisk. E ele custa R$ 374 mil e 900, ou seja, quase R$ 100 mil mais caro que o Tiggo aqui. E esse Tiggo com relação ao Tiggo Nacional mudou. E mudou o quê, João? Mudou aqui na frente, veja só essa grade com efeito, digamos, de diamante, meio cascata, né? Partezinhas cromadas menores em cima e maiores embaixo. Cascata é assim, né? Partezinhas brancas aqui e aqui a espuma, que bonito. Temos também aqui faróis de full LED com farol auto automático e também regulagem automática de altura. E um para-choques bem diferente. Tem mudança também lá na traseira, mas vamos dar uma passadinha na lateral para eu te dar as dimensões dele. Mas antes eu sei que você que é observadorzão, já se ligou que ele tem aqui o Adas, né? Que a Kawasheri convencionou dizer Max Drive. Ele tem monitoramento de faixa, mantém a distância do carro da frente, alerta de emergência para frenagem e frenagem de emergência. Além também do alerta de ponto cego e também de um aviso de abertura de portas. Ou seja, você vai abrir a porta, ele te avisa. Tem também câmeras 360? Temos! Para você fazer aquela bird view quando estiver manobrando ou quando dá seta para algum dos lados, ele consegue acompanhar o carro com uma imagem que mostra tudo à sua volta. Bom, ele continua com 4,72 metros de comprimento, apesar dos 2,71 metros de entre-eixos. Como eu sempre digo como referência, o Toyota Corolla tem 2,70 metros. E, como você sabe, eu detesto essas borrachinhas que vêm aqui para ajudar no consumo e na aerodinâmica. E elas atrapalham bastante o ângulo de entrada do carro. Apesar de ter 21 centímetros do solo, tem um ângulo de entrada de apenas 20 graus. Na traseira, o balanço traseiro também é bem grande, quase do tamanho da porta de um Mobi. Por isso, o ângulo de saída é de apenas 23 graus. E tem mais um detalhezinho que me irrita um pouco nesse carro quando eu olho ele depois de estacionar. Está aqui embaixo. Obviamente, se você comprar o seu Kawasherry Tiggo Zero, isso não vai ter acontecido. Mas é uma manta que protege aqui a parte da bateria. E depois de uma enchente... Enchente não, né? Uns 30 centímetros de água. A Kawasherry diz que ele aguenta até 45. Ela se soltou com uma certa facilidade. Não sei quanto custaria esse serviço. Mas me segue lá no Instagram, arrobajanacletos, que o pessoal da Caoa vai me contar. Olha como ficou feio. Fora isso, nada de muito mais novo no front. A não ser na lateral. Front, lateral, você ligou? Temos também aqui um outro detalhamento, né? Um outro material aqui na porta. E aqui continua com os frisos cromados. E também a barra do teto cromada. As rodas são as mesmas exclusivas, antigamente exclusivas, da Founder Edition com 18 polegadas e pneus 235-55. E tem mudança também na traseira, que eu achei que foi pra pior. Vem ver. Mas quando eu falo em pneu, eu sempre gosto de falar, porque aqui sim tem lugar bom pra você comprar. pneu-store.com.br. Nesse mês de dezembro, 15% de desconto à vista ou no Pix, mais 5% com o cupom JANA. Sim, você que me conhece com o belo nome João Anacleto aqui neste YouTube, não sabe que lá no Instagram o pessoal é um pouco bem-humorado demais. E como lá meu Instagram é arroba janacletos, eles colocaram o apelido de JANA. Então, este cupom JANA, J-A-N-A, tudo em maiúscula, serve pra você colocar mais 5% de desconto em cima do à vista. E no parcelado, pra você que tá duro igual eu, usando quase sempre a mesma camiseta, e tá sem bufunfa pra comprar um Tigo 8, quiçá um jogo de pneus, não se preocupe. Aqui eu trago outra solução, você pode parcelar em até 12 vezes, deixar o seu carro mais seguro pra este verão chuvoso que estamos passando e aplicar também o 5% de desconto do cupom JANA. De nada, querido. Aqui é só vantagem. Pois bem, o que eu não achei vantagem foram essas lanternas aqui. Tudo bem, tecnologia em LED, bem bonita, mas eu gostava daquele estilão macan, cayenne que tinha. Parece que os chineses cansaram disso, mas não tiraram o brake light, esse não sai por nada. Para só que também é novo, essas duas saídas de escape são falsas, apesar de que, se você olhar a marmita aqui embaixo, tem duas saídinhas de escape. Era mais meio, 30 centímetros de cano pra deixar certinho. Eles não quiseram. Vai entender, né? Essa paura do elétrico deve ser. Pois bem, como não mudou nada em estrutura, ele manteve a sua capacidade do porta-malas. Aliás, aqui tem outro problema. Eu acho que essa tampa é muito baixa. Para pessoas de grande porte, igual eu, tem que ficar esperto na hora de entrar e sair de pegar as coisas. Bati a cabeça duas vezes aqui. Olha o buraco que fez. É, acontece. Pois bem, aqui temos 150 litros de capacidade quando está com os cinco lugares, com os sete lugares, perdão. Vamos abaixar aqui. Já veio a molecada toda aqui. Quando você põe pra frente, temos os mesmos 650 litros habituais do Tiggo quando está com os cinco lugares. Não tem estepe. Aqui, só o kit de reparo. Tudo em chinês também. Está de ser em freitor. Está aqui. Homologado pela marca. E também aqui temos a parte do carregamento que eu já vou contar pra você. Não tem estepe. Imagina, fura o pneu na estrada. Ai, meu Deus, furou o meu pneu. Tem sete no carro. Furou o pneu do lado ali. Aquele rasgo que não tem como arrumar. Vai parecer quando quebra o ônibus de viagem, né? É. Ah, vai. Bom, vamos lá ver. Falando nisso. Falando sobre o alcance, até onde chega. Como você faz pra carregar e quanto que dura essa parte elétrica. Rapaz, está um calor aqui, viu? Vou te falar que aquecimento global é verdade. Eu estou mais suado do que cueca de carteiro. De toda forma, está aqui, ó. O pluguezinho tradicional CSS2. Igualzinho ao europeu para corrente alternada. Não tem entrada para corrente direta. E aqui temos uma capacidade máxima de bateria de 19,3 kWh. Quer dizer, kWh. Para você carregar em até 11 kWh. Ou seja, naqueles postos que você tem da BMW, da Volvo, ou de qualquer outra marca que tem esse pluguezinho aqui de até 11 kWh. Você vai levar mais ou menos 1 hora e 40, 1 hora e 50 para carregar de 0 a 100% essa bateria. E a autonomia é de até 77 quilômetros só no modo elétrico. E como é que isso funciona? Se não move as rodas de trás, meu Deus! Complicado, mas te ajudo a entender. Vem cá! Mas antes de chegarmos nessa parte que os meus GearHeads favoritos mais gostam, gostei de mostrar esse pisca-alerta. Hã? Hã? Dinâmico! Que tal? Tipo Audi? É! Vai duvidando dos chineses, viu? Vai! Vai duvidando! Vamos te abrir o capô aqui. Onde que é? Aqui. Vamos abrir este imenso capôzão que agrada e muito o pessoal do sindicato. Ei, tem que dar duas. Espera aí. Não está acostumado a mais dar duas, né? Aí acaba se perdendo. Isso. Temos aqui... Tchan, 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 tchan! Manta agústica que parece edredom dos melhores hotéis e molas a gás. E aqui temos as entradas para o motor a combustão e também para a parte elétrica. Tudo muito protegido aqui. Parabéns aos colegas chineses que pensam também na segurança do usuário, por assim dizer. Vai ser aquelas casas que tem na Dutra, né? Estou dando uma enrolada aqui justamente para você se concentrar porque a coisa não é fácil. Dois motores elétricos, mais o motor a combustão, tudo na frente. E por quê? Porque esses dois motores elétricos, eles além de ajudarem na hora de você andar com o carro, movimentarem as rodas na frente, eles também ajudam na transmissão. O que é essa transmissão DHT? A Dynamic Hybrid Transmission. Ela é uma transmissão com três marchas que simula onze marchas. Fácil, né? Bom, o que importa é que esses motores elétricos, além de ajudarem também a movimentarem as rodas da frente, ajudam na gestão como um conversor de torque deste câmbio. E acoplado à transmissão e acoplado às rodas, dão um 95 cavalos e outro 75 cavalos. O primeiro com 17,3 de torque aproximadamente e o outro com 16,4 de torque. Isso unido ao motor a combustão. Aí sim, é aquele 1.5 que tinha no antigo Tiggo 7 e que tem até hoje no Tiggo 5X. 147 cavalos de potência e 22,5 kgfm de torque. Eles uniram tudo, mesmo eu sabendo e você também, que o torque e a potência dos motores elétricos não se dão concomitantemente ao que você tem com gasolina. Lá dentro eu vou te explicar porque eles têm um conta-giros do motor elétrico que passa de 10 mil rotações e também tem um marcador de RPM, o tacômetro do motor a combustão, que chega a 6.200 aproximadamente. De toda forma, na ficha técnica, estão lá 317 cavalos, somados todos os motores, e 56,6 kgfm de torque. Aí não dá para saber o RPM, porque no motor elétrico é um e o motor a combustão é outro. De toda forma, é bastante força. Segundo o meu equipamento V-Box, ele conseguiu fazer de 0 a 100 em 7,1 segundos, mesmo pesando 1.829 kgfm. Faz de uma maneira bem diferente de outros carros. Não dá aquela pancada inicial, porque para sair da inércia, ele usa geralmente esse motor de 95 cavalos e 17,3 de torque. A partir do momento que entra o segundo motor e entra o motor a combustão, é que ele deslancha. Então, é normal você estar assim, andando numa subida, que nem dia de hoje, assim. Chove, para, fica aquele sabão. Você está andando ali, 50 km por hora. Dê o pé, você vai sentir as rodas distracionarem um pouco e o ESP piscar na tela. É por causa disso. Os motores entram em estágios, por assim dizer. Para tirar da inércia, sempre no modo híbrido ou no modo elétrico, vai ser esse motor de 95 cavalos. Em consumo, pois bem, segundo o Inmetro, ele faz 30,3 km por litro na cidade com gasolina. E na estrada, chegou a 26,3. Eu não sei quem foi do Inmetro que testou, mas eu, com os meus pezinhos 44, 45, consegui chegar a 18,7 km por litro na cidade e 13,9 na estrada. Usando o mesmo ciclo que eu sempre faço com todos os carros. Contudo, porém, entretanto, oficialmente, este aqui é o carro híbrido mais econômico do Brasil. Segundo o Instituto Competente, que às vezes eu acho que faz as medições em subida, e às vezes eu acho que faz em descida. De toda forma, é muito bom para um carro que pesa o que pesa. E é nada mais, nada menos do que 239 kg mais pesado do que o Tiggo 8 Pro, só com motor a combustão, que é o 1.6 de 187 cavalos, que você conhece também do Tiggo 7 Pro. Fechou! Bom, ele também está disponível em apenas duas cores. Uma escura, que lá no site e na rua eu não sei se é preto ou se é cinza escuro. Eu acho que é preto. E essa branca. Bom, de toda forma, é preto e branco e vai Corinthians. Agora pegue sua tábua, que eu vou passar a vergonha nesses sete lugares. Aqui estou, com o ferro na mão, para passar essa vergonha. Primeiro aqui. Como é que é aqui? Vê aí. Vê aí. Atrás. Eita porra. Tá. E aí, como é que eu entro lá? Ah, sim. Ele não dá a cambalhota, né? Ai, caceta. Eu não passo aqui meu quadril. Eu vou quebrar o joelho se eu entrar. Tem que entrar assim? E agora, porra? Deixa eu mudar o banco aqui. Deve ser isso, né? Peraí. Ai, minha cabeça. Toda a facilidade de se entrar num carro de sete lugares na terceira fileira para um animalzinho de grande porte. Se você é novo neste canal, saiba que eu tenho 1,90m. Incontáveis quilos. Acho que agora vai. Ai, que fácil. Ai, que gostoso. É. É. Se você não tiver 1,50m, não vai caber. Banco propriamente feito para crianças. Mas, dá para ajustar um pouquinho ali na frente? Vou mostrar para você como é que é a vida normal com cinco lugares. Com sete não dá, não. Se eu puxar aqui, rapaz. Ó. Não dá, né? Não vai dar. Não vai dar. Para mim, não dá. Mas, eu não sou referência. Você, que é da família NED, vai se dar bem. Deixa eu mostrar como que é o banco para pessoas acima de 1,51m. Ai, como é que sai daqui agora? Vai. Me vai dar aquela cambalhota, né? No assento. Aí, meu joelho. Isso. Aê. Aí, o pé. Vai. Ajustar o banco aqui. Ajustar aqui também. Isso. Eu vou sentar atrás de mim mesmo. Calma aí. Ah, agora sim. Ah, que bom. Olha que coisa tranquila. Pacata, serena. Aqui, olha. Ah, um negócio de energia aí. Bimmetro. Vou mostrar para você aqui. Vou tirar aqui do vidro. Eles falam aqui, 30.3 na estrada e 26.9 na cidade. Não. 30.3 na cidade e 26.9 na estrada. Mais ou menos, né? Não sei como eles fizeram isso aqui, não. Vou deixar aqui. O pessoal que vem na rua fala, nossa, puxa papo, né? Pessoas puxam papo. Faz 30 por litro? Bimmetro diz que sim. Aquela coisa do data folha, né? Pra assinador. Geralmente dá nisso. Aqui, ó. Acabamento premium sim. Não tem aquele ó, o chuadinho? Não tem. Mas a costurinha é bacana. Aqui tem um revestimento por cima, ó. Sensível ao toque. Aqui tem um trabalho muito bem feitinho de acabamento. Aqui você aciona o alerta, né? Na verdade, isso aqui, na verdade, quando você está com o alerta acionado, você vai abrir a porta, vem vindo alguém, ele pisca aqui te avisando. Aqui também temos couro. Ó, que bem feitinho. As caixas de som que imitam Lamborghini. E soleiras metálicas também nas portas traseiras. A travinha de criança está ali, ó. E, ó, interessante aqui também, ó. Temos uma proteção da caixa do carro aqui, né? Deixa eu tirar aqui, peraí. Isso. Proteção da caixa do carro com borracha. Justamente pra que se você pegar alguma terra, alguma coisa, quando você for descer do carro, a parte do carro não esteja suja. Os bancos são uns baita bancos. Aqui, ó. Você pode fazer a parte elétrica aqui, ó. Que beleza. Aí, apareceu ele ali. Mas tudo bem, na China se fuma pra cacete. Tetão solar panorâmico. Com abertura apenas ali na frente. Deixa eu abrir aqui. E muito espaço para nós. Veja aqui essa plataforma, que é a mesma do carro flex. Não tem aquele assoalho alto. Talvez por isso não conseguiram colocar os motores elétricos lá no eixo traseiro. Não sei como é que fariam essa transmissão com o assoalho quase plano aqui na parte de trás, né? Aqui também temos saídas de ar. Eles não tiraram os plásticos de nada, hein? Tirar esse aqui. Será que ele pode tirar? Será que vamos vender depois? Depois põe outro, né? Aqui. Mas não tem controle de temperatura. E também tem uma entradinha USB aqui embaixo. Agora, uma coisa eu vou te falar. Que baita espaço. E que bancos confortáveis, velho. Nossa, parece um sofazão. Tá de parabéns, viu? Aqui, mais um plastiquinho. Aí os caras falaram assim. Tá tirando o plástico. O carro é seu. Vá, 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 vá. Aqui. Apoio de braço com porta, copos barra, porta-latas. Cara, bem executivão. Sim, meu joelho tá pegando um pouco aqui, mas aqui eu posicionei o banco pra mim, né? Não que eu esteja me sentindo em frente a um tanque na Praça da Paz Celestial. Mas desconfortável eu não tô. Ah, não tô. Não tô mesmo. Muito bem acabado o carro, viu? Vocês que falam do padrão chinês, tá aqui, ó. E esse nem é um carro topzão, topzão na China. É um carro médio. Pra sete pessoas. Sete chineses, né? Sete João não dá. Vamos lá na frente. Que tem muito pra descobrir no novo sistema de entretenimento barra painel do Kaoa Chery Tigo 8 Pro Hybrid. Opa! Cá estamos. Esse barulhinho é pra eu desligar a ignição antes de sair do carro. Mas, eu deixei ligado. Por quê? O rádio está ligado. Começou. Não basta ter a tela da Mercedes. Tem que falar, entender, igual a Mercedes MBUX. Bom, e essa é a principal diferença, né? Você tem aqui três telas. Duas em cima aqui igual de Mercedes e uma aqui embaixo igual do Range Rover. Vê lá. Lembra? Eles já mudaram. Mas, isso tudo vai se reciclando na indústria automotiva, não é mesmo? Ó, sonzinho assinado pela Sony. Outra coisa que você raramente veria em carro chinês. Aliás, mesmo nas marcas chinesas que fabricam no Brasil, não tem som assinado. Aqui, o banco elétrico é pra motorista e passageiro, como você viu. E tem massageadorzinho aqui. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Aqui, volante com base achatada. E, vamos lá, vai começar a falar do que aconteceu. Ah, meu equipamentinho V-Box está aqui. Você já sabe por quê. Fizemos os testes hoje. Foi bem interessante o 0-100 dele. E ele acelera de uma maneira diferentona, hein? Bom, primeiro vamos falar de acabamento. Aqui tem um revestimento melhor do que a gente encontra lá atrás. Olha, aqui tem um acolchoado. De resto, tudo igual. Memórias para os bancos. Aqui, regulagem do retrovisor. Vidros de OneTouch. OneTouch. Aqui, rebatimento do retrovisor. Coisas que quem não gosta muito de carro, adora, ama e venera. Não compra assim. E aqui, sim, a imensa tela. Igual dos Mercedes. E a telinha do ar-condicionado. Igual a dos Range Rover Velar. Já mudaram também, já falei, né? Aqui as teclinhas para você aumentar ou diminuir o som. O celular conectar ou não. Aqui também, para você ter acesso ao celular. Aqui as mídias. Aqui a tela inicial, né? Vamos colocar aqui na tela inicial. Vamos em configurações do veículo. Podia ter um processadorzinho mais rápido aqui também, tá? Isso. Aí que mora o perigo aí que eu caio lendo. Lembra que eu falei do Max Drive? Pois é. Eu liguei aqui porque ele fica embaçando ali quando o ar está ligado. Tudo aqui, ó. Aviso de porta aberta, beleza. Aviso de colisão traseira, beleza. Detecção de ponto cego, belezinha. Tanto que ele está em verde aqui no painel. Tudo que está em amarelo aqui, ó. Frenagem de emergência e alerta. Manutenção em faixa. Aviso de saída de faixa. E aqui correção de faixa. Manutenção em faixa e aviso de saída de faixa. E também o piloto, o controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo. O que foi? Você está embaçando. Aqui adaptativo. Eu tenho que acionar por aqui, certo? Então vamos lá. Sistema de alerta de colisão frontal. Está no desligar. Vamos deixar próximo. Não vai. Sistema automático de frenagem de emergência. Não vai. Aviso de saída de pista. Esse vai. Vamos lá. Somente vibrar. E... Desligou. De novo. Somente vibração. E... Desligou. Sensibilidade de saída da pista. Baixa. Beleza? Opa, beleza. Sensibilidade alta. Parece que ele está programado de uma maneira que eu não consigo mexer. Intervenção do assistente de manutenção de pista. Vamos ligar? Vamos ligar. Vamos ligar aqui. E... Não, não. Não ligou. Sistema inteligente de prevenção. E... Esse ligou. E... Não. Não ligou. Aviso de desligamento do piloto inteligente. E... Aviso de saída de pista. Vamos. Aê, garoto. Não, não. Não foi. Enfim... Sendo assim, não consigo ativar nada disso para mostrar para vocês. Então, ele tem essas funções. Mas não sei se esse carro é muito novo. 669 quilômetros. Se o software não foi ativado ainda. Outra coisa que é capaz de irritar até o guru mais tranquilo e calmo do planeta. Aqui. Temos aqui o joystick para troca de marcha, certo? Coloquei em drive. Beleza. Ficou verdinho. Coloquei em... Para pôr ré. Beleza. Quero voltar direto para o drive. Voltou. Só que algumas vezes você está manobrando, se você não pressionar por dois segundos, ele não vai direto do drive para ré. E acaba caindo no neutro. E aí, as suas manobras ficam demoradas, meu amigo. Muito porque também, na hora que você está manobrando, ele não está com toda essa força de 56,6 quilograma força a metro. E o que acaba tornando a coisa mais lenta do que deveria. Eu passei um pouco de nervosinho com isso. Aqui, drive modes. Colocou aqui, ó. Entrou no modo esporte. Entrou no modo esporte. Entrou no modo normal. Entrou no modo normal. Entrou no modo esporte. Boa. E agora? Entrou no modo normal. Aê, garota. Aqui, para você ligar e desligar o carro também, tem um cristalzinho aqui, que eu já vi em alguma outra marca. Freio de estacionamento elétrico. Brake hold. E câmeras. Câmeras 360. Aqui, de ré. Aqui, de frente, 180. Aqui, 180 de traseira. E aqui, 360. Não, e aqui, 360. Mas olha como o processador é um pouco mais lento. Ele não consegue fazer na velocidade que eu faço. Ele faz por soquinhos. Mas bem interessante, bem bacana. E nada do que você ainda não tenha visto. Deixa eu voltar aqui. Nada do que você não tenha visto em outro Tiggo. E aqui, deu a seta, está abaixo de vinte e poucos quilômetros por hora. Ele também mostra a setinha dinâmica aqui, ó. Bacana, né? Temos um panel de instrumentos bem completo. Você pode mudar os temas. Assim que apertou para mudar o tema, ó. Vamos para cima. Tecnológico. Ele recarrega e já muda o tema aqui. E aqui, você pode colocar também o tema moderno. Moderno é ainda mais simplista, né? Fica tudo nos cantinhos aqui. Quanto você está usando o The Power. Aqui, ó. Quanto a gente tem de bateria, da parte elétrica. E aqui, quanto a gente tem de autonomia com a parte de combustão. Outra coisa interessante é que você, vindo aqui, ó. Colocando para o lado. Você configura o nível de regeneração de energia. Aí, você põe aqui. Dois. Para trás. Um. Eu gosto de deixar sempre no três. Ele me ajuda com o freio motor. E ainda regenera mais ainda a energia. E é isso. Basicamente é isso. Ó, que banco baita banco. Escrito Tigo aqui. Aqui está o nosso V-Box, carregador, enfim. E temos ainda o carregador de celular por indução aqui embaixo. Mas legal, né? Porque antes era aqui em cima. Ficava muito à mostra. Agora aqui embaixo. Mais protegidinho. Será que na China eles também têm os ladrões lavradazes? Que roubam os celulares das pessoas? Hum. Porta-luvas por um botão. E isso aqui também deixa o caba meio irritado. Ó que diferente que é esse retrovisor. Ele é meio que um espelho normal. Ele não é um espelho que dá um zoom para você enxergar o que está rolando lá atrás. Ele é um espelho para você. Hum. Agora ficou bom. O cabelo está melhor. Não, queridos. O retrovisor tem que dar uma realidade aumentada para você enxergar lá atrás. Tinha que ser assim o retrovisor. Esse tamanho que está vendo aqui na tela. Entendeu? Pessoal. Assim, ó. Isso. Não assim. Não tão longe. Tirando isso. Vamos colocar aqui. Eu gosto do modo clássico. Tipo no clássico aqui. Tema clássico. A partir disto, vamos começar a dirigir e mostrar para você de tudo que o Tiggo 8 Pro Hybrid é capaz para custar 280 mil reais. Vem? Bom, já estamos aqui à beira do topo da serra, da aldeia da serra. Vou te mostrar aqui como é que funciona isso. Não façam isso em casa quando estiverem dirigindo. Aqui, ó. Nós temos as rotações da combustão e do elétrico. Vou sair aqui. Vou te mostrar como durante um tempo ficamos apenas com o elétrico. E é uma saída um pouco vagarosa, vamos dizer assim. A partir de que chegam as, se eu não estiver enganado, as 3 mil rotações. Veja só. Se eu vou passar 3 mil rotações, no elétrico, aí entra o motor a combustão para ajudar o elétrico. Voltou aqui. Sentiu que pode desligar a combustão, ficamos só no elétrico. Mesmo com o modo Hybrid acionado. E você pode deixar apenas no modo elétrico. Mas eu não quero gastar mais do que esses 28 quilômetros que temos aqui de autonomia elétrica. A autonomia completa é 189 quilômetros. Outra curiosidade desse carro é que no Tiggo 8, Hybrid, não. No Tiggo 8 Pro, um motor 1.6 turbo, que divide plataforma com o Tiggo 5 e também com o Tiggo 7, ele tem um tanque de 51 litros. Aqui, para caberem esse conjunto de baterias, o tanque é de 45 litros. E aqui, a gente vai começar a descer com uma autonomia de 28 quilômetros aqui na parte elétrica. E já deixei no modo de regeneração 3. Que é um modo que, além de aproveitar essa regeneração das frenagens que eu faço aqui, ele também usa essa regeneração da energia cinética. Ou seja, você está se movimentando sem usar, efetivamente, a potência de nenhum dos dois motores. Zero RPM aqui para o motor a combustão. 6.400 RPM para o motor elétrico. Mas sem eu pisar no acelerador. Então ele vai regenerando, vai usando essa força cinética. Como se fosse uma força reversiva. Não é exatamente esse o termo, nem exatamente essa função. Mas ele usa essa energia para me dar mais quilometragens no elétrico. E esse modo de regeneração 3 não chega a ser um drive-run pedal. O que é muito bom, porque o drive-run pedal é bem chato. Aliás, eu já vou falar de suspensão. Você viu como ele ajoelha e volta, ajoelha e volta. Bem confortável, bem padrão chinês de suspensão mesmo. Esse carro deve ter passado por uma tropicalização, mas nada como produzir aqui, desenvolver componentes de suspensão com a engenharia brasileira. Que aliás, a engenharia brasileira da Caoa Chery, que é bem boa, cheia de gente experiente. Egressa da Ford. Mas aqui a Ford voltou a contratar engenheiros também, porque vai tropicalizar alguns carros para cá também. E vai fazer desenvolvimento no seu campo de prova lá de Itatuí, para veículos mundiais, com engenheiros brasileiros também. Bom, voltando aqui ao Caoa Chery Tiggo 8 Hybrid. Faltou o Pro, né? O nomezinho grande. Nome de príncipe. Eu já estou aqui com 30 quilômetros. Eu nem comecei a descida aqui da serra, já estou com 30 quilômetros. E ele é um sistema muito inteligente, aliás, bem diferente dos outros. Eu rodei, a primeira leva que eu rodei com a parte híbrida, não deixei no Electric Vehicle nenhum momento aqui sozinho. Eu rodei 247 quilômetros com a carga de 100% a 16%. Ainda tinha, sei lá, uns 19 quilômetros de autonomia elétrica. Acho que é isso, né? 77, 16, 10 é 7, 20 é 14. Eu tinha 16. Não, então uns 12 quilômetros eu tinha antes de carregar. Mas durou muito mais, por exemplo, do que a carga que eu tinha de elétrico com o Volvo XC60. Eu acho que esses modos de regeneração não tem esse on-off, sabe? Ah, vai regenerar 100%, drive on pedal, ou não regenera nada, fica no modo sailing lá. Eu acho mais interessante isso aqui. O drive on pedal é difícil você se adaptar. Não é muito comum você ficar freando na mesma proporção que você vai tirando o pé do acelerador. Eu não acho bacana. E aqui eu consigo ter menos intrusão da parte elétrica nessa frenagem que faz com o carro. É bem interessante. Olha, eu estou com 31 quilômetros, metadinha da serra aqui. Ganhei 3 quilômetros, 4 agora, 32 quilômetros. Chegando lá embaixo, eu vou pegar de novo a câmera e vou te mostrar. Mas isso bem, o ar-condicionado é muito bom. Então, todo carro elétrico tem um ar-condicionado muito bom, porque está atrelado ao sistema mesmo e não está perdendo energia com uma correia no alternador, etc. E o carro é bem silencioso. Aquilo que eu te falei, você está aqui dirigindo, fazendo curvas e tal, e não está sentindo que tem um algo a mais ali, como aqueles dois lugares extras. Algo que você sente, você que tem um Tiguan R-Line, já deve ter sentido isso, parece que tem alguma coisa se mexendo ali, quando você faz uma curva ou outra mais forte. Aqui você não tem isso. Estamos chegando no trecho final aqui da Aldeia da Serra. Eu que parti de lá com 28 quilômetros de carga elétrica, estou com 33 agora. Isso acontece na estrada também. Eu vim de São Paulo aqui para a Barueria, Aldeia da Serra, para aproximadamente uns 37 quilômetros. Eu vim com a carga em 40 quilômetros aproximadamente, dos 77, e cheguei aqui, no pé da serra, na estrada, com 42. Você vem modulando ali, você vem domando, você vai conseguindo manter a parte elétrica. Eu fiquei bem impressionado com o tanto que essa parte elétrica dura com relação aos outros plug-in hybrid. Muito porque também, lá na China, eles não devem ter tanta facilidade assim para carregar. E com esse sistema atrelado também à transmissão, ele consegue simular até 11 marchas, né? Você tem diversos modos de conduzir. Ele te dá várias variáveis. Várias variáveis, não. Ele te dá diversas variáveis, tanto nos drive modes, quanto se vai entrar um motor, se vão entrar os dois motores, se vão entrar os três motores juntos. Enfim, é bem interessante. Quando você põe no modo dynamic, você está sugerindo para o carro que ele use os dois motores, mais a parte a combustão. Então, aí você já se perde um pouco nessa parte do consumo. Mas, de resto, interessantíssimo. Interessantíssimo para andar. Interessantíssimo de você ficar calculando aqui, né? Aqui, já sabe, ele já te mostra quanto de poder a menos está tendo, de força a menos, né? Quanto você está usando da força elétrica. Bem legal, bem interessante. E foi o que eu te falei, né? A rotação do motor elétrico é aproximadamente aí três vezes mais do que você está usando, por exemplo, do motor a combustão. E aqui ele mostra exatamente isso. Duas vezes e meia, na verdade. Também depende do quanto você acelera. Porque tem partes que você acelera, que o motor elétrico já deu toda a sua contribuição. Ou 70, 80% da contribuição que ele pode dar de força às rodas. E o restante vai ser complementado pelo motor a combustão. Tanto que você não consegue, a exemplo do que acontece nos volvos, você não consegue guardar a parte elétrica. Você fala assim, ah, não, vou pegar a estrada aqui e vou deixar essa parte elétrica para andar na cidade. Aqui você não consegue bloquear só o que você tem de, entre aspas, reserva energética elétrica e usar só a combustão. Eu também não deixei chegar no fim do elétrico para saber se ele faz uma reserva de parte elétrica para continuar tendo essa capacidade de usar a parte mais onerosa, né? Do movimento, que é tirar da inércia. Eu não sei se ele guarda um pouco da carga dessa bateria para esse motor tirar o carro da inércia e não precisar usar a parte da combustão. Muito porque esse carro tem 1.839 quilos e o motor a combustão tem só 147 cavalos e 22 de torque. Então, é isso. Mas certamente, se acabar a bateria, não vai parar o carro. Senão, nem a transmissão vai funcionar, né? A gente vai pegar um trechinho ali mais na frente. Eu vou te mostrar como que ele acelera de uma maneira diferente. Vou te mostrar também como que os motores vão entrando de acordo com o que você vai acelerando, tá? Ah, deixa eu te encostar aqui para te mostrar. Quanto que a gente regenerou. Só um minutinho. Começamos lá com 28 e agora estamos com 36 quilômetros de autonomia só elétrica. Ah, esqueci até de mostrar aqui, né? Que você pode optar pelo Hybrid e pelo Electric Vehicle. Vamos continuar o nosso passeio com o Hybrid. Bom, vamos lá. Já estou na reta mais reta de todas as retas. Nosso V-Box está aqui, bonitinho. E vou te mostrar que esse trecho de estrada fez com que recarregasse aqui a nossa capacidade elétrica. Já estamos em 38. Na cidade você gasta mais porque você sai mais vezes da inércia, né? Parou, vai sair da inércia. Usa mais a parte elétrica, enfim. Tudo que eu já expliquei. Vou desligar o ar-condicionado. E aqui. Certo ar-condicionado será ligado. Eu desliguei. Eu desliguei. Burro pra caralho. Vamos aqui. Entrou no modo esporte. Entramos no modo esporte. Aqui eu levei um tempinho para aprender a fazer o melhor tempo. Porque aqui você não precisa juntar no freio e ficar acelerando. Porque senão você gasta essa parte que o motor elétrico não precisa ganhar giro para te entregar. Porque ele entrega o torque instantâneo. Então aqui é só pé no freio, meter o pé no acelerador. Vral. Para passar esta van. Pode ser que esteja carregando coisas preciosas. Vamos lá. Ninguém mais vindo. No 3, 2, 1, valendo. Motor elétrico. Um pouquinho de combustão. Entrou o outro elétrico. E aí ele ganha velocidade de verdade. Nós chegamos a 100 aqui. Passamos um pouquinho até. E o tempo é... 7,4. Um pouquinho pior. Porque agora também está bem mais quente do que de manhã. Olha só. Vê se você consegue ver aí. Vê se aqui consegue ver. Acho que não, né? Vai pegar a nossa câmera. Eu vou fazer de novo. Aí eu já mostro. Vamos lá. Mais uma. 3, 2, 1. Vral. Ele tem um delayzinho do motor elétrico entrando. Depois entra combustão. E depois entra o segundo motor elétrico. E aí você consegue entender como que ele vai se organizando. Que você tem ali primeiro 15, 17 e pouco de torque. Depois 22,5. Chega no torque máximo do a combustão. Depois mais 16 e pouco do outro motor elétrico. Ah, quanto a gente fez aqui? 7,3. Vai melhorando. Depende de como é que é a saída. Depende. Não é um jeito de acelerar como a gente faz normalmente. Aqui. 7,3 segundos. E é isso, meus amigos. Bom. Quer dar uma voltinha na cidade? Não precisa, né? A gente já falou de suspensão. A gente já falou que é meio molengão. Que essa frente, dependendo da subida que você vai pegar, uma calçada, alguma coisa do tipo... Ah, o alerta de ponto cego está funcionando. Só. Dependendo da calçada que você for subir, a rampa de garagem, aquela partezinha de borracha embaixo do para-choque. Vai pegar, vai raspar e vai parecer que... Vamos voltar para o modo normal, querida? Entra um modo normal. Vai parecer que você está maculando o carro. Eu achei essa suspensão mais mole do que a gente tem no carro nacional. Mas o que vale aqui é você pensar dos 200 aos 300 mil, todo o range de carros que você tem. E você não tem nenhum híbrido plug-in. É. O híbrido plug-in que a gente tem seria o Jeep Compass. Certo? Que custa 374 mil reais. São 96 mil reais. mais caro do que esse carro. E lá são cinco lugares. Tudo bem. Tem tração nas quatro. O motor é atrás. É até uma maneira mais convencional que a indústria em geral conseguiu produzir. Mas aqui tem uma inventividade. E aqui tem uma inventividade que trouxe um preço razoável. para você comprar um carro híbrido. Obviamente, a comparação com o Compass Forbaí vai dar esse carro. Nível de equipamento muito semelhante. Tamanho nem se fala. Porta-malas. Sete lugares. Enfim. Ademais de todos esses probleminhas que nem vão estar funcionando aqui. As assistências à condução. E esse joystick que me irrita um pouco. Eu acho super inventivo o que eles fizeram aqui. E pelo jeito deve ter ficado. Deve ter sido mais barato de fazer. Do que colocar um motor elétrico propriamente dito. Com potência e torque exclusivo lá para o eixo traseiro. Tem que comprar isso aqui de grana. E tem que pensar também de produto. Porque, sinceramente. Um carro com sete lugares. Custando 200 mil. Que é o caso do Tiggo 8. A combustão. É um baita negócio. Para reiterar. Você só vai chegar perto de um Jeep com sete lugares. Com 50 mil reais a mais. Eu vou aproveitar que hoje não vai chover. É beleza. Vou fazer o retorno lá na Marginal. A gente já volta para o nosso ponto de encontro. E vamos conversar sobre as possibilidades. Esse carro poderia ter uma suspensão melhor? Poderia não. Deveria. Porque o Tiggo 8 nacional, para mim, é melhor. Esse carro deveria ter uma direção melhor? Poderia. E deveria. Mas é que a direção... Eu não estou com essa sensibilidade tão fresca na cabeça sobre o carro só a combustão. Esse carro poderia ter um retrovisor melhor? Deveria. Deveria. Aqui poderia ser mais intuitivo? Deveria. Mas tudo bem. Deveria ter espaço dos sete lugares para adultos? Deveria. Vamos lá. Vou fazer a volta aqui. E a gente já conclui essa avaliação bem extensa. Porque você pediu incansavelmente para que eu fizesse tim-tim por tim-tim do Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid. Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Eu acho que eu consegui atender pelo menos 70% dos que estão aqui, que gostam mesmo de carro. Ah, o trânsito que eu vou pegar, rapaz. Mas tudo bem. O que importa é não chover. Vamos lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador. Por esse preço híbrido, fazendo o que ele faz, rodando o que ele roda, regenerando o que ele regenera e sendo plug-in, não tem nenhuma opção melhor de custo-benefício. Mas estamos aqui para avaliar o quanto ele anda, o quanto bebe, como ele anda e o conforto que você tem a bordo. E vou dizer que como automóvel, ele não seria a minha primeira opção. Muito porque achei a suspensão meio molengona, aquele joystick me irrita um bocado e não sei por que não consegui ativar os sistemas de assistência à condução. Deve ser alguma coisa desta unidade. Mas colocando na ponta do lápis e considerando que por uma motorização 100% flex, tão bem equipada quanto aqui, você vai pagar 274 mil reais num Jeep Commander? É, acho que eu pagaria. Porque lá no meu prédio é bem difícil eu carregar e para carregar esse carro eu tive que ir em uma loja das Casas Bahias e ficar tomando duas horas de café. Mas se você tem essa facilidade e quer um veículo híbrido, não tem nada mais barato e mais suntuoso por até 300 mil reais. Então, a dica é essa. Quer entrar no mundo dos híbridos? De uma vez por todas, daqueles que carregam na tomada rumo à eletrificação? Seu carro é o Kaoa Sherry Tigo 8 Pro Hybrid. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é arroba janacleta. O Instagram do canal é arroba roda tv. Tá demitido. Chega. É? Falei pra você. A demissão é igual o Hexa. Um dia vem. Se você for um estagiário bem competente, pode mandar... O seu currículo para o programa roda... Eu tô falando sério. Se você for um estagiário bem... Eu estou falando sério. Se você for um estagiário competente, gosta de automóveis e está sempre ligado nas maiores novidades do mundo automotivo, mande o seu currículo para programarroda.gmail.com ou mande um portfólio seu. Pra fazer isso aqui, o que eu faço? Basta você transpirar bastante. Estudar também. Mas não é na faculdade, 100%. Mas se você vai fazendo jornalismo, melhora bastante. E para dúvidas mais profundas, parcerias e doações, mande e-mail para programarroda.gmail.com Tá certo? O que será que aconteceu que não está ligando os controlinhos? Aperta, vai. Se você souber, escreve nos comentários aí. Eu fiquei seis dias tentando. Tudo bem também. Eu nem gosto. Tchau, tchau, tchau.